Secretário de Planejamento do Estado, Austin Bonfim, falando da relação PSB e prefeito Silvio Mendes. Acompanhe. Na realidade, o que nós estamos conversando e ficou alinhado é que ela, enquanto vereadora, tem uma posição que não pode ser uma posição contrária à posição da cidade de Teresina. Isso a direção partidária, o diretório municipal, que eu sou presidente, concorda inteiramente. Nós estamos numa situação de caos, nós não podemos nos dar o luxo de fazer uma posição irresponsável ao novo prefeito. E, do ponto de vista político, nós permanecemos na base do governador Rafael Fonteles. Aí, Vitor, é uma questão delicada, porque quando a gente observa, que aí são, digamos, situações multifacetadas aí, porque você tem o Austin Bonfim com o presidente municipal, dizendo, ó, a gente não vai fazer uma posição irresponsável, uma posição responsável, construtiva. Ao mesmo tempo, a gente continua na base do governador Rafael Fonteles. E ele, como secretário de Planejamento, obviamente vai tratar com o prefeito Silvio Mendes também. Ele está na função de secretário de Planejamento também. Então, quer dizer, é ter que lidar com essas diversas facetas aí de política, digestão. Mas o secretário é um homem muito inteligente e lida bem com essa situação. Mas, enfim, vai exigir essa habilidade, né? Douglas, assim, o que causou estranhamento naquele primeiro momento é que, poucos dias depois da eleição, do resultado da eleição, a vereadora Tatiana Medeiros, que é do PSB, já anunciou que faria parte da base do prefeito eleito Silvio Mendes, que, no caso, seria uma oposição, né? Pelo menos estadualmente falando, ela acaba indo para o lado da oposição, indo para o lado do PT, sendo que, melhor, indo para o lado do União Brasil, sendo que ela está ligada ao governador Rafael Fonteles, pelo partido, falando a nível estadual, e isso causou um estranhamento. A própria vereadora Tatiana Medeiros citou que ela não tem essa dicotomia, ela não é de um lado ou de outro. Ela consegue trabalhar dos dois lados, tanto que ela foi eleita com o apoio também do Aldo Gil, que é um deputado estadual do Progresistas, então ligados à oposição estadual. E, para ela, isso não é problema. Ela se declara uma pessoa de centro, então ela tem tanto uma viabilidade do lado do governo estadual, como agora do lado da Prefeitura de Teresina. Não vê problema com isso. Causa esse estranhamento, porque a gente imagina que quem está de um lado fica do lado, quem está do outro fica do outro. Mas, politicamente falando, isso é complicado de ser realidade. Tem muita gente, como a gente escuta muito falar, ficar no sol da oposição é muito complicado. E parece que a vereadora, apesar de ser recém-eleita, já entendeu isso, e já entendeu que o melhor é estar do lado da gestão, assim ela o fez. Estar do lado do prefeito eleito Silvio Mendes. Mas, fica aí esse discurso do Austin Bonfim, que fala pelo partido do PSB, que, apesar dela estar do lado do prefeito Silvio Mendes, o PSB em si segue na base do governador Rafael Fonteles. É um pouco estranho, é, mas dentro da política a gente já está acostumado com esse tipo de decisão. Isso aqui é como muda o resultado de uma eleição, né? Agora, isso, como disse o Vitor, ocorre com muita frequência, né? Quer dizer, a direção do partido decide seguir um caminho, depois da eleição decide permanecer nesse caminho, mas aí como é que fica o controle dos vereadores, né? No caso da vereadora eleita, já há uma declaração de apoio ao prefeito Silvio Mendes. Como é que fica esse controle, né, Ezequiel? É complicado, né? Exatamente, é um pouco complicado, até porque hoje a gente só tem mesmo desenhado o partido dos trabalhadores que se mantém ali ainda na oposição. Os outros demais partidos da base ali aliada do governador Rafael Fonteles, a gente já observa, sim, esse claro aceno ao prefeito eleito Silvio Mendes. Por conta disso, é bem capaz mesmo a gente já desenhar que o prefeito eleito Silvio Mendes possa, sim, já a partir do dia 1º de janeiro, ter uma maioria ali absoluta na Câmara Municipal em razão dessas articulações que já acontecem. Isso, claro, tirando apenas ali o próprio PT. E aí, há sim essas argumentações de que esses partidos da base do governador deveriam, sim, se manterem unidos ali nessa oposição. Mas a gente sabe que a política é a arte do diálogo, como dizia até mesmo José Sarney, que a política é conciliar o que não é conciliável. Então, no caso, hoje a gente já observa que o prefeito eleito Silvio Mendes, ele faz, sim, esses ajustes necessários. A gente até mesmo observou ali o próprio PRD. Alguns dizem que o Alan Brandão era um nome ali da cota do PRD, outros já dizem que não, já era uma cota ali mais ligada ao próprio prefeito eleito. Mas o que a gente vê é basicamente isso, que os partidos da base do governador Rafael Fontelli, de uma forma ou de outra, já começam, sim, a fazer essas costuras, essas amarras necessárias para garantir essa viabilidade política do prefeito eleito Silvio Mendes na Câmara dos Vereadores. E Tatiana Medeiros foi uma das primeiras, né? A gente estava na ocasião onde ela estava ao lado de Aldo Gil. Ela disse que já tinha esse apoio de Aldo Gil durante a pré-campanha e, claro, também foi consagrado durante a campanha eleitoral. E agora a gente observou justamente isso, que o PSB, sim, estará ao lado de Silvio Mendes e o Washington Bonfim não tem muito o que dizer. Disse que as determinadas decisões, mas ali pontuais, dela, que é a única vereadora, na verdade, melhor dizendo, do PSB na Câmara, vai ter suas decisões ali respeitadas de forma individual, mas a constitucionalidade mesmo, o instituto do partido, deverá ser respeitada pela parlamentar. Mas isso aí fica muito complicado de saber como é que fica essa diferenciação, de até que ponto ela deverá fazer essa aliança ao lado de Silvio Mendes, mas também não esquecer as suas raízes que o PSB é um partido aliado ao governador Rafael Fonteles. Tatiana, aí a questão é a seguinte. volta àquele quadro, que é um quadro natural, que sempre houve. Quer dizer, o vereador tem um alinhamento com o governo do Estado, mas um alinhamento com o Palácio da Cidade, no caso de Teresina, quando... Sempre que, sempre foram oposição, sempre foi oposição, né? Sempre foi, historicamente, o PSDB, com seus prefeitos, Firmino, Silvio, Francisco Gerardo, o atual prefeito, e sempre foi oposição. Mas aí o quadro é, ó, fazer oposição aqui, porque você tem espaços a ocupar, né? Você tem pastas que você pode ocupar, e isso é importante para o seu capital eleitoral. Vai voltar essa situação, e aí, chegando ao lado de 2026, a gente se anda de novo para conversar, né? É, é o que deve acontecer no caso aí do PSB, né? Até pelo estilo do secretário Washington Bonfim, presidente municipal do partido, acredito que ele não deve fazer cavalo de batalha, né? Não vai aí tentar impor uma mudança de posicionamento da vereadora eleita Tatiana Medeiros, que já sinalizou aí a adesão à base do prefeito eleito Silvio Mendes, né? Inclusive, ressaltando que Tatiana Medeiros faz parte de um grupo político, tem o apoio muito forte do deputado estadual Aldo Gil, né? Que é, inclusive, um nome que vai estar na gestão de Silvio Mendes, no comando da SDU Sul. Então, era natural já esse caminho da vereadora eleita Tatiana Medeiros seguir, né, aí os passos de um dos seus principais padrinhos políticos, que é o deputado estadual Aldo Gil. O fato é que o PSB, assim como os demais partidos, vão ficar naquela situação que a gente já se acostumou a acompanhar, né, nos tempos de Wellington Dias, governador, Firmino Filho, prefeito de Teresina, né? Os parlamentares que fazem parte da base aliada do Palácio da Cidade e da base aliada do Palácio de Karnak. Como o Ezequiel falou, acredito que são apenas aí oito parlamentares na próxima legislatura que, de fato, devem estar na oposição. Os sete nomes eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive aí com algumas possibilidades de aproximação de alguns nomes mais recentes. E um outro nome que naturalmente deve estar na oposição, até pela relação que publicamente é desgastada entre os dois, é o da vereadora eleita e ex-deputada Lucie Soares, né, que deve estar também na oposição ao Palácio da Cidade a partir de 2025. O restante dos parlamentares, os demais parlamentares, devem, sim, compor a base do prefeito eleito Silvio Mendes e a grande maioria vai compor também a base do governo do Estado no Palácio de Karnak, né. Ficar na oposição é ruim, né. Então você, quando tem a possibilidade de estar em duas bases fortes, né, do governo e da prefeitura, é uma possibilidade maior, é um espaço maior que os vereadores podem conquistar, inclusive, em indicações, em emendas, em obras, enfim. Para os vereadores, né, quanto mais base for melhor, né, a oposição é realmente algo ruim para quem, principalmente para quem vai chegar agora na Câmara Municipal. Avaliar e acompanhar como é que vai ficar a reação do governador Rafael Fonteles, né, com esse comportamento, que já é um comportamento natural, como nós dissemos aqui, mas precisa ver como é que o governador Rafael Fonteles vai lidar com isso para o prefeito eleito civilmente, está tudo tranquilo, está montando a base de apoio dele, e é preciso ver também, no segundo momento, como é que isso vai ficar para 2026, né. Obviamente, o prefeito Terezinha vai apoiar a oposição, o governador Rafael Fonteles, e esses vereadores, né, quer dizer, vai, 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 dá para separar? Né? Tem que observar, né. Vai que não existe mais identidade. Não existe mais identidade partidária, né, o que a gente observa é que são vários partidos, mais de 35 partidos, mas agora uma identidade, ou seja, seguir de fato... Qual é essa ideológica, né. Isso, exatamente, a gente não observa mais isso, ou seja, é mais aquela articulação, ou seja, onde é que vocês conseguem se organizar, e aí a gente está observando de ambos os lados, tanto o governador como também de Silvio Mendes. Tragmáticos, né. Ah, fazer o quê? Tem que ocupar espaço, tem lá, você tem um espaço para ser ocupado, você tem os seus apoiadores, lideranças, tem uma série de responsabilidades, isso é natural, aqui, no Piauí, em Terezinha, em Brasília, em Roraima, qualquer lugar que você for, normal. Mas, olha, vamos falar sobre 2026, tocou aqui nesse contexto da 2025, 2026...